Qual é a desse Redmi AirDots 2? Qual que é a diferença? É o que eu vou te contar no vídeo de hoje. Fala pessoal, eu sou o André e estou aqui hoje para poder falar com vocês, mostrar um pouquinho mais do Redmi AirDots 2 e o motivo pelo qual eu acho que você não deve nem trocar se você tiver um Redmi AirDots 1 ou S. Enfim, falar um pouco mais sobre o que é esse fone de ouvido, para quem ele é e onde ele está posicionado, beleza? Antes de qualquer coisa, desce o player e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo porque além de reviews de fones de ouvido, eu faço um monte de conteúdo aqui no canal. Então, vamos lá comentar sobre o Redmi AirDots 2 e eu já falo que o seguinte, se você já tem o Redmi AirDots 1, a diferença vai ser muito pequena. E se você tem o Redmi AirDots S, a diferença vai ser praticamente zero. O que acontece? O Redmi AirDots 1, aquele primeiro modelo, é um dos mais famosos, é um dos designs mais famosos, por assim dizer, em fones TWS. A Redmi, querendo ou não, popularizou para caramba esse tipo de produto porque eles conseguiram condensar em um formato pequeno, em um formato leve, tecnologias interessantes e uma qualidade de áudio bem legal pelo preço que ele custa. O Redmi AirDots S, que eu fiz vídeo recentemente aqui no canal, ele trouxe algumas melhorias bem legais como, por exemplo, o Bluetooth 5.0 binaural, ou seja, você consegue usar um lado e o outro de forma independente. Teve também o modo jogo e aqui no Redmi AirDots 2, a única diferença é que, além de ter um pouquinho mais de estabilidade de conexão, eles falam que tem um chip melhorado e tal, mas não faz muita diferença para a gente que usa casualmente, mas a única diferença é que ele tem um modo de cancelamento de ruído em chamada. Então, se você é o cara que vive aí usando um fone de ouvido Bluetooth para poder ligar para as pessoas, para poder fazer reunião, essas coisas, pode ser que o Redmi AirDots 2 seja um pouco melhor. Mas nos meus testes, cara, é praticamente a mesma coisa. Eles dizem que o microfone está melhorado, que a estabilidade de conexão também teve um upgrade, mas no uso prático a diferença é quase zero. Então vamos lá, dito isso, para quem que é o Redmi AirDots 2? Esse cara é para quem nunca teve nenhum fone TWS, é para quem está começando agora nesse mundo, que quer comprar um fone barato, um fone bom, e ainda ter essa vantagem aí de ter o microfone melhorado. Eu acho que pelo preço dele você consegue produtos melhores, você consegue modelos mais interessantes, como é o caso do Tron Smart Onyx Neo, o Edifier X3, que eu já recebi e vou fazer vídeo em breve aqui no canal. Mas, assim, é para isso. Se você já tem um Redmi AirDots, você vai ver que não vai ter tanta evolução, tanto que o tempo de bateria é o mesmo, é 4 horas de reprodução contínua, a cápsula, as cápsulas são exatamente iguais, então a parte de conforto vai ser igual, a parte de isolamento de ruído externo, por ele ser intra-auricular, vai ser a mesma coisa. Então, assim, não teve nenhuma mudança perceptível, e ele não é indicado, por exemplo, se você quer fazer um upgrade de fone de ouvido Bluetooth. Ele é indicado para quem nunca teve um fone de ouvido Bluetooth. A case é do mesmo tamanho, só muda o logo aqui na parte da frente, ele ainda usa conexão micro USB, e os buds, né, ou seja, os fonezinhos que vão de fato no seu canal auditivo, são exatamente iguais, são do mesmo peso, é tudo igual. E, assim, não estou falando que a qualidade deles não é legal, nem nada disso. É legal a partir do momento que você não tem nenhuma grande pretensão para poder ouvir música. Vai dar para ouvir podcast, vai dar para ver música numa boa, mas, em termos de música, eu acho que ele perde qualidade se comparado com outros modelos dessa mesma faixa de preço. Não é o fone de ouvido que vai te entregar a melhor resposta de grave, a melhor cristalinidade de agudos, definitivamente não é isso, mas é um fonezinho básico, um fonezinho para quem está começando nesse hobby, como eu falei. De modo geral, é um fone de ouvido que vai atender as expectativas daquele público que não quer nada de demais, e quer só um fone de ouvido Bluetooth para poder escutar música, podcast e tudo mais, como eu falei. Se eu recomendo ou não, olha, depende muito. Se você quer um Redmi AirDots, de fato, ter um Redmi AirDots, vai no Redmi AirDots 2, que é o mais novo. A estabilidade de conexão, apesar de ser praticamente igual, está um pouco melhorado, o microfone está um pouco melhorado. Então, assim, se você quer um Redmi AirDots, vai no 2. Se você já tem um Redmi AirDots ou um Redmi AirDots S, desiste do 2, que você não vai ter nenhum grande avanço, você não vai ter nada de demais. Inclusive, a caixa do Redmi AirDots 2 é vermelha, só para vocês não se confundirem, tá? Mas, assim, é um fone de ouvido que eu recomendo para esse público. Se você quer qualidade sonora melhor, se você quer mais tempo de bateria, se você quer ter até um conforto melhor para poder usar fone de ouvido por mais tempo, eu não recomendo. Tem aí o Tron Smart Onyx Neo, que é um fone de ouvido bem legal e que está na mesma faixa de preço. E se você quer mais qualidade sonora, o Edifier X3, que você vai pagar um pouquinho a mais, mas, enfim, você vai ter mais tempo de bateria, vai ter um conforto melhor, porque eu achei as cápsulas do X3 um pouco mais confortáveis, e o principal, mais qualidade sonora. Se você quiser comprar um Redmi AirDots 2, eu vou deixar o link da loja aqui na descrição do vídeo. Comprando por lá, me ajuda pra caramba, você não vai pagar nada mais por isso. E é uma forma de incentivar o trabalho aqui no YouTube, porque comprando pelo link, eu recebo uma pequena comissão, e, claro, a loja fica mais interessada em mandar mais conteúdo para a gente poder fazer review, beleza? Então é isso, se você gostou do vídeo, deixe um like. Se você quiser um Redmi AirDots S, dá uma olhada na descrição aí, como eu falei. E é isso, deixe um like, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo, ative as notificações e, claro, vamos continuar esse papo lá na seção de comentários. Eu começo o vídeo, mas a gente termina o papo mesmo, é na seção de comentários. É isso, um grande abraço pra vocês, até a próxima, tchau, tchau!